Cerca de 200 estudantes manifestaram-se à porta do Governo Civil contra a indefinição e concretização do regulamento de atribuição de bolsas de estudo. A Associação Académica da Universidade do Minho levou ao Governo Civil um cheque no valor de 98 euros para pagar as horas extra de trabalho para finalizar o documento. As normas técnicas concretizam que vão definir o limiar de carência de um estudante, até onde é que um estudante tem ou não tem direito a bolsa, que vai definir de que forma vão ser calculados os rendimentos do agregado familiar, basicamente aquilo que vai concretizar o regulamento da atribuição de bolsas e que nos vai permitir que quantidade de estudantes, que número de estudantes é que vão permanecer no sistema e que vão saltar do sistema. Este regulamento é esperado já há vários meses. Foi em fevereiro que esta discussão foi iniciada pelo Ministério junto das instituições e por isso mesmo não conseguimos admitir e não aceitamos que cheguemos ao início do ano eleitivo. Já um mês volvido desde o início do ano eleitivo e não tínhamos ainda esta publicação deste regulamento, que tanto preocupa os estudantes e que tanto os prejudica numa altura em que devem estar concentrados no normal funcionamento e na sua formação académica e no seu percurso académico. Trazemos aqui um cheque dirigido ao Sr. Ministro e dirigido ao Sr. Diretor-Geral do Ensino Superior para no valor de 98,60 euros correspondente ao valor da bolsa mínima que os estudantes vão receber até a finalização do regulamento da atribuição de bolsas e até a finalização da análise de cada um dos processos dos candidatos a bolseiros. Portanto, o que estamos aqui basicamente a fazer é devolver esta quantia, que é quase irrisória quando falamos numa bolsa média de 300 euros, basicamente o que aqui temos é uma ajuda de custo para que o Sr. Ministro e o Sr. Diretor-Geral do Ensino Superior possam fazer as horas extras e possam terminar finalmente o tal regulamento que há tanto tempo esperamos. A Associação Académica prevê outras formas de luta contra as reduções das bolsas para o novo ano letivo que está a provocar desespero nos estudantes mais carenciados.